Chá das 4h20 músicas no ar, estou com ela. Agora que a gente tá falando muito do... Não sei se a gente tá falando muito, mas eu tô falando muito internamente comigo mesmo, do negócio do... Você tá acompanhando essa polêmica aí da dopamina? Não, o que que tá acontecendo? Não, eu tô por fora, juro. Eu vou colocar aqui no Google. Primeiro, vamos apresentar ela. Você já clicou no vídeo, você já tá vendo quem é. Ou se você tá no Spotify. Agora o Spotify tem vídeo. Não agora, né? Porque a gente já tá muito, muito vídeo. Então, já tem vários. Você tá vendo no Spotify. É muito chique, estranho, né? Ver no Spotify. Sim, parece que a gente tá usando errado. Tá usando... Você é um gênio. Tá usando errado. É aqui, eu vou buscar no Google aqui, o bagulho da dopamina. É... Geração... Peraí. Geração... Gente, eu sou muito fofoqueira e não tô sabendo disso. Tô me sentindo fora. Eu vou te atualizar. Geração... Geração dopamina. Nação dopamina. Esse é o bagulho. É um livro. Mas é um bagulho que já tá na boca do pessoal. Da boca do pessoal é ótimo. Eu tô no site aqui, você RH. Gente do céu. Dopamina digital. Por que a abundância é o desequilíbrio da vida moderna? Era pra ser uma pergunta, mas não tem um ponto de interrogação. É... A ditadura da felicidade se tornou real e vem sendo reforçada pela falsa crença da qualidade de experiência negativa. Pode ser... Não entendeu nada? Nem eu. Eu vou explicar aqui o que eu entendi. Esquece o texto. O negócio da geração dopamina, da dopamina digital, dos high dopamina, que é a pessoa que ela é movida a like. Sabe cachorro? Você tem cachorro? Não. Mas você sabe que o cachorro ele é movido a biscoito, né? Sim. Até tem isso, né? Falar, ai, posso ter uma foto e dar um biscoito. A questão do biscoito. Hoje em dia, por exemplo, quando você tem um crush, você gosta quando ele manda um áudio, quando ele manda um emoji, quando ele te manda um estímulo. E você fica, ai, meu Deus, ele está digitando. Essa parte que aparece, né, no... Esse foguinho que você sente, sabe? Esse frio na barriga, não sei. Você sente o quê? Eu sinto frio na barriga. Ai, depende. Eu sinto, tipo assim, dependendo da pessoa, né? Dependendo da pessoa, eu sinto frio na barriga. Dependendo da pessoa, eu sinto raiva, eu sinto preguiça. Depende. Mas o frio na barriga, quando é uma pessoa que mexe contigo... Sim, é a dopamina. Então, essa galera jovens, a nação dopamina, a geração dopamina, eles querem esses impulsos, o biscoito o tempo todo. Então, é toda hora de biscoito, biscoito. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas eu queria falar sobre isso. Então, é isso. É muito dopamina. Você se considera da geração dopamina? Você fica pedindo biscoito o tempo todo? Você quer joinha no seu like? Olha, eu acho que eu tenho... É ambíguo pra mim essa questão. Olha, eu adoro que meus convidados são muito profundos. Olha, amiga, eu aprendi essa palavra essa semana, já estou usando em tudo. Então, se você usar três vezes, já faz parte do seu vocabulário, sabia? É, então eu vou falar várias hoje, assim. Do nada, eu falo assim, gente, acho que isso daqui é muito ambíguo. Arrasou. Vou soltar assim, ó, bem plena. Mas falando sério, eu acho que depende do quê. Porque, por exemplo, eu gosto... Se eu tô bonita, eu não sou a pessoa que vai postar a foto, tipo, me sentindo bonita. E falar assim, ai, gente... Tipo assim, a gente tira uma foto junto, eu falo, ai, tô feia, mas tô com ela. Tipo assim, só pra pessoa falar, não, você tá linda também, sabe? Ah, que ela faz a psicologia reversa. É, tipo assim, eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que vai postar assim, gente, tô linda. Minha amiga também tá linda, a gente tá aqui muito linda nessa foto. Eu sou a pessoa que mais me dá biscoito. Você acha que eu tô bonita? O alto biscoito. O alto biscoito. Tem o alto sabotagem, o alto boicote, eu também pratico o alto biscoito. Eu falo assim, gente, olha como eu tô bonita. Do nada, ninguém falou nada. Eu mesma vou lá e falo. Então, eu já não espero das pessoas... Porque eu acho que eu fui muito rejeitada durante a vida. Então, eu não espero das pessoas o biscoito, eu mesma me dou. E eu só estou dividindo com as pessoas que eu me senti bonita. Mas eu não gostei desse negócio que você falou que você foi muito rejeitada. Porque agora você anda com Maria Rita. Ah, é verdade. Então, isso aí não pode ser. Uma pessoa que foi rejeitada não pode andar com Maria Rita. Ah, mas é que os humilhados foram exaltados, né? Em que momento você se sentiu exaltada a primeira vez? Menina, eu acho quando eu comecei a ganhar comida de graça. Faz quanto tempo? Assim, uns seis meses, seis anos? Não, acho que foi... A primeira vez que eu ganhei comida de graça, acho que foi em 2018. Mas assim, num restaurante ou aquela marmita fit? Não, era uma hamburgueria. A hamburgueria falou assim, ó, você tem 200 reais. E tipo assim, o hambúrguer era, sei lá, o hambúrguer mais caro era 30 e poucos. Eu falei, gente, eu venci. Vencedora demais. Ai, por noite você podia gastar? Não, tipo assim, tinha as vezes que eu poderia avisar que eu ia. E aí, toda vez que eu avisava que eu ia, eu tinha esses 200 reais. Olha, podia pegar até sobremesa. Eles contaram super com o meu bom senso. Tipo assim, a Bruna não vai vir toda semana, né? E eu realmente não ia, fui bonitinha. Assim, comprei a permuta linda, todinha. Fiquei toda bonitinha. Só que aí, foi a primeira vez que eu ganhei comida. Eu falei, gente, eu venci agora. Porque era uma coisa que eu precisava pagar pra consumir. Eu estou ganhando. Ali eu me senti vencedora. Aí a coisa começou aí, assim. Mas acho que foi a primeira vez que eu falei, nossa, agora eu venci. Foi ali. Mas também assim, aí quando as pessoas começaram a ser minhas amigas também. Quando você foi minha amiga também, eu me senti vencedora. Ah, mentira! Senti sim, contei pra todo mundo. Mandaram assim, nos grupos. Gente, a Amanda é minha amiga. A bicha não tinha falado um oi direito comigo. A gente tinha falado rapidinho. Mas você é bizarro. Porque essa primeira vez que a gente se vê ao vivo. E na minha cabeça, a gente já se conhecia. Sim. Eu tenho a sensação que a pandemia, ao mesmo tempo que ela fez a gente se afastar das pessoas. Ela uniu a gente com outras pessoas. Tem muita gente que eu só convivi virtualmente na pandemia. Exato, a gente se falou muito. Que quando eu encontro, parece que eu vi há muitos anos. Tipo assim, tem coisa da minha vida que você sabe. Exato. E tem coisa que meus amigos não sabem. Exato. É muito doido esse efeito, assim. Mas o vencer também tá nisso. Em conseguir fazer amizades no meio de uma pandemia. Com intimidade, com profundidade. E manter para fora da pandemia. Olha a gente aqui agora. Isso também é vencer, minha amiga. É verdade, né? A gente materializou. Sim. A gente, como diz, trouxe pro... O virtual pro real. Não, como live action da nossa amizade. É verdade. A gente tá vivendo live action. Ela tem bons exemplos. Essa menina, ela é muito lúdica. Você é muito lúdica. Eu sou, menina. Você acredita? Você sempre foi lúdica, desde criança? Eu sempre fui. E eu acho que isso é de família, sabia? Por quê? Você fez teatro de bonecos? O que que era? Não, meus pais são assim. A gente dá exemplo com tudo. A gente sempre tem um ditado que não existe. Ah, fala um. A minha mãe é tipo assim, tomei essa água, né? E não tomei a água inteira. Aí derrubei. Aí ela fala assim, Bruna, tá vendo? É como diz aquele ditado. Água que você não toma, derruba. Não é um ditado. Mas a sua mãe tem um timing no stand-up. Tem, ela tem. O meu pai também, é assim. E aí, a gente sempre teve uma coisa também de dar exemplos, assim. Tipo, ai, porque por exemplo, Bruna. Se você quer chegar no menino que você gosta, você tem que pensar que você está numa selva. Você é tipo, sei lá, uma onça. E o menino é o sei lá o quê. Aí sempre foi assim, tudo tinha uma coisa muito... Tanto que eu sempre escrevi, assim, desde criança escrevi historinha e tal. E as minhas histórias são sempre muito doidas. Eram umas histórias, assim, de uma mãe que veio do Nordeste. Aí, baseado na realidade da minha. Mas essa mãe tinha um superpoder. Depois que ela colocava silicone, ela ficava, tipo, ganhava um superpoder. E aí, ela era supermãe com silicone. E aí, era sempre umas coisas muito doidas. Então, eu sempre fui assim. Eu não consigo dar um exemplo, assim, muito real. Tipo, de, ai, não, porque a porcentagem de chance disso aqui dar certo, baseado ali no estudo tal. Não, é tipo assim, gente, é como se a gente fosse uma caixa de bombom. Tipo assim, você é o Caribe, eu sou o sonho de valsa. Eu não quero ser o Caribe. Ninguém quer ser o Caribe, né? Mas tem uma galera que é fãzona de Caribe, viu? No Twitter, tem fã de Caribe que discute por Caribe. Juro pra você. Caribe é de banana, né? É que é um bombom, mas assim, ele é o… O último. Pra mim, ele é o último. Ele é tipo, numa caixa de bombom, ele é o Calcinha Preta no Rock in Rio, sabe? A gente vai gostar, a gente vai. Mas não tá no lugar certo, assim, sabe? Ele tinha que vir numa outra caixa. Ele tinha que vir numa outra caixa, não era daquela. É o Calcinha Preta dos bombons. Eu amo Calcinha Preta, em minha defesa. Eu amo Calcinha Preta. Mas eu acho que o Calcinha Preta no Lulapalooza não funciona. As pessoas vão curtir, mas a maioria vai fazer um… Cara, eu nunca pensei nisso. Assim, né? As pessoas vão falar, pô, maneiro, mas não é o lugar. Acho que tem outros festivais que o Calcinha Preta se encaixa, né? Tipo, agora… E o Caribe é meio isso, ele é um bombom ótimo. Se fosse, assim, uma caixa de bombom brasilidades. O Caribe ia tá aqui, ó, top 3. Agora, ali no meio de uns bombom muito doido, assim, cheio de creme, cheio de coisa, o Caribe fica meio… Não brilha. Você tem sites muito brilhantes. Você lembra de tudo isso pra depois contar no show? Você… Como é que você armazena as suas ideias? Eu não armazeno, sabia? Não. Não. Tipo, às vezes, eu tenho umas ideias que eu acho geniais, à noite. Daí eu falo, ai, será que eu anoto? Será que eu mando áudio pra mim? Eu falo, ah, que se foda. E daí, nunca mais eu lembro. Você não… Porque agora, pra mim, você falou uma coisa muito maravilhosa. Mas se você… Agora, sei lá, você pode voltar o vídeo, tá gravado. Mas e se nunca mais você lembrar disso? Eu acho que, assim, quando tem vídeo, eu sei que eu… Mas normalmente eu anoto, ou eu faço um exercício de… Eu falei. Regressão. Não! Eu te falei, eu falei. Ai, depois eu falo assim, gente, aquela ideia que eu tive… Ai, eu dou uma… Eu conto uma história pra mim mesma, depois que eu tenho uma ideia boa. Por exemplo, se eu tô em casa, sozinha, não tem câmera, eu sei que eu não vou ter como pesquisar aquilo depois. E aí, eu falo, ah, eu tô com preguiça de anotar. Eu conto uma história sobre aquilo. Tipo, o negócio do Caribe. Eu vou contar… Eu armazeno, tipo assim, o dia que o Calcinha Preta fez o Rock in Rio. E aí, isso fixa na minha cabeça. Porque depois eu vou lembrar que eu falei isso por causa do Bombom Caribe. É um jeito de associação que eu criei depois que eu tive Covid duas vezes. Porque eu perdi 40% da minha capacidade de memória. Eu subia no palco e fazia… Não sabia o que falar, só que eu tinha marcado o show. Você já comou maconha? Eu, de vez em quando, é legal. De vez em quando é legal, mas era, tipo… Mas não era maconha nessa época, era só… Mas era como se você fosse uma maconheira ou nada a ver? Nossa! Ou muito pior? Eu acho que é pior, porque o maconheiro, ele ainda tem uma coisa meio de tipo… Caralho, esqueci. Eu era uma coisa assim de… Não sabia nem o que tava acontecendo. Só que eu olhava pro público e falava assim Gente, eu tô aqui, eu preciso falar alguma coisa. E aí, eu falava, como que é o seu nome? E aí, a pessoa falava, ai, João. E aí, eu falava, e aí, João, o que você faz? E aí, com isso, eu ia criando uma história, um enredo junto com o João. Eu ia criando junto com ele. Daí, você criava um show do nada? Do nada. E aí, hoje, até hoje, o meu solo é assim. Metade é texto, 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 texto. E a outra metade é… Depende da plateia, depende do que a plateia me trouxer. Depende do que acontecer. A partir das suas duas Covid, você desenvolveu um novo método de criar. Sim, eu tive que… Eu acho que a vida queria que eu fizesse isso já antes. Ela me deu oportunidade de fazer e eu não fazia. E aí, sabe aquela coisa de você teve a chance de fazer por bem? Aí, de repente, você se viu na situação que ou você fazia, ou você não tinha saída. Foi isso, eu não tinha saída. Eu tinha que criar. Na hora, porque eu não lembrava de porra nenhuma. Mas você, a gente já conversou sobre isso, você participou do esquizofrenório, é uma pessoa muito ansiosa. Demais. Então, imagino, eu não tenho nenhuma familiaridade no palco. Todas as vezes que eu subi no palco, eu fiquei gelada absurdamente. Mas você é uma pessoa dos palcos. Como é que foi isso pra você, tipo, chegar lá e, nas primeiras vezes, perceber que você não lembrava de nada? Você queria fazer xixi, você queria sair correndo, você queria chorar? Ou era alguma coisa boa? Era, eu acho que era... Eu não conseguia detectar o que eu tava sentindo, sabe? Hoje, eu diria que me dava uma sensação de desespero mesmo. De como se eu tivesse presa, sabe? Eu tô no palco e eu não tenho como falar. Galera, eu esqueci tudo que eu falo nesses quatro, sei lá... Mas você nunca assumiu, ou você assumia? Ah, eu assumia. Porque isso fazia com que as pessoas se conectassem comigo. Porque eu tô no palco, pro público que tá assistindo, é como se, de alguma maneira, Ainda que inconsciente, a gente fosse superior. E aí, se você joga uma falha sua, você tá trazendo aquele público pra se conectar com você Num lugar de... Somos todos iguais. A diferença é que eu tô no palco. Eu escolhi estar aqui, você escolheu estar aí do outro lado. Então, as pessoas, elas riam da sensação de, tipo... Ela tá sendo muito sincera, ela tá sendo muito honesta. E aí, eu ia falando, e aí a coisa funcionava. E eu falava assim, gente, eu amo porque vocês estão amando uma coisa que não foi preparada. Assim, vocês estão só abraçando aqui uma loucura. E a coisa acontecia. Mas eu acho que a minha ansiedade, ela também me colocava pra jogar. Do tipo, minha filha, você esqueceu tudo. Tu não tá lembrando de nada. Tu tem que fazer esse show. Se vira. E aí, esse se vira, era quase que um valendo do Gugu. Valendo! E aí, eu começava assim, ó. Como é o seu nome? Você trabalha com o quê? O que você faz? E aí, galera, jogando a mão pro alto. E aí, o show virava um caos, assim. Um caos no bom sentido. E eu amei fazer isso, assim. Depois que eu fiz a primeira, que eu saí do palco, assim, suada. Falei, gente, eu nasci pra ser isso aqui. Nossa, podre! Meu solo, até hoje, quando eu faço... Tipo, eu preciso de uns dois dias pra voltar. Porque a energia que eu coloco é de morte. Qual é a sensação? Parece que eu ponho esse pensamento pra mim. Você tocou no Lollapalooza? Eu acho que é um pouco mais... É trágico, acho que é o que eu penso, assim. O que eu sinto. Eu sempre olho pras pessoas e penso assim. E se hoje for meu último show da vida? Não porque eu morri, necessariamente. Mas porque, sei lá... Fiquei milionária, de repente, ganhei na Mega Sena. Quis ir morar num outro negócio, num outro país. Se hoje for meu último show, o que eu quero que as pessoas lembrem de mim? O que eu quero que cada um daqui leve? Então, eu vou pro palco, assim, com uma loucura. E depois que eu saio do palco, leva pelo menos uma hora pra eu baixar. Assim, adrenalina. Pra eu voltar um pouco pro eixo. Mas eu viro um negócio, assim, parece um... Eu fico louca. Parece que eu tô loucona de alguma droga. Você não dorme? Não durmo. Pós-show, eu durmo, tipo, se eu saio do show, sei lá, 11h30. E aí, eu vou pra casa direto, eu vou conseguir dormir 4h da manhã. No mínimo, assim. Você fica falando, desembestada. Ou eu fico escrevendo, ou eu fico ouvindo o áudio do show pra ver o que eu falei. Porque às vezes eu tô tão no flow ali, que tipo assim, eu não lembro o que eu tô falando. E às vezes eu falo muitas coisas muito sinceras. E aí, depois eu falo, menina, não precisava. Depois eu falava, precisava sim, porque eu gostou. Mas fica uma ressaca moral de assim, gente, não precisa, Bruna. Mas é verdade mesmo? Tipo aquela coisa, ai, feio, mal diagramada. Tipo, são coisas que vêm da sua cabeça mesmo. Sim. Tipo, são coisas pessoais. Total. Eu já me relacionei com pessoas que de verdade, assim, de... A pequena Lô tem um vídeo que toda vez que eu assisto, eu dou muita risada. Porque eu me identifico 200% que ela fala quando você tá olhando pra pessoa. E começa a perceber que ela é um pouco feia. Tipo, de relação, assim. Aí ela tá, tipo assim... Aí, de repente, ela... Eu vivi isso muitas vezes. Porque eu tenho um mundo dentro da minha cabeça que ele vai junto com a ansiedade. Tipo, é o raciocínio mais rápido do que eu gostaria. E aí, às vezes, eu reparava na pessoa, tipo assim... Gente, mas se ele é feio, por que eu gosto dele? Por que eu tô aqui? E aí, eu começava a me fazer perguntas... Mas a sua face ainda tá um... Não, às vezes dava um... Já percebeu. Minha cara não mente. Aí eu ia fazendo uma pessoa que tem, eu não... Aí eu falei, gente, eu preciso levar isso pro palco. Porque é muito honesto com o que eu realmente penso, com o que eu realmente acredito. E assim, lógico, eu levo coisas muito exageradas pro palco. Tipo, eu não acho a pessoa tão feia, não é? Nossa, esculpida na foice também. Também não chega a esse ponto. Esse trecho eu vi. Sim. Mas esse exagero é mais ali pela graça e tal. Em algum momento, eu devo ter pensado isso de algumas pessoas. Mas não é todas. Mas eu levo muito pro palco, assim, as pilhas que eu tenho. Que eu sei que se eu falar no dia a dia, é você processada, é você presa. Ninguém vai querer ser meu amigo. Então assim, pra manter as minhas amizades, as minhas relações, eu levo pro palco. Mas você acha que você tem um filtro, assim, tipo, você testa na vida? Porque tem muito... Eu já convivi com muitos humoristas que ficam testando... Que nem agora você falou uma coisa engraçada. Eu falei, para de testar piada. Negócio do banho. E eu tenho isso. É, eu tenho isso. Assim, como eu sou traumatizada de humorista, eu acho que todo mundo tá testando piada comigo. Você testa piada? Não, eu só testo no palco. Depois desse negócio do banho... E se der errado? Ah, se der errado, eu falo, hein, galera, vocês não gostaram, né? O show continua. E eu vou. Já teve show que nada funcionou. Teve um show quando eu fiz que ainda era... E daí? Você chora? Não, eu... Olha pra você ver. Comídias. Ainda era comídias. Aí, me botaram lá com... Assim, quem me botou também, cagou na escolha do elenco. Porque o público era 100%, eles queriam ouvir as histórias de, tipo, dos caras ali. Eles foram pra ver os caras, eles não foram pra me ver. Porque só tinha cara. Sim, e tipo... E eram os caras que tinham perfis parecidos de humor. Eu era o único que vinha num outro lugar. Aí, eu fiquei... Ih, meu pai. Aí, subi no palco, aí falei um negócio, não ia. Falei outro, não ia. Falei outro, não ia. Aí, eu olhei pra plateia, assim, depois de 10 minutos, sem funcionar nada. Eu falei assim, eles me odeiam? Aí, eles riram. Aí, eu falei... Ah, então é sobre ódio, é sobre autodepreciação. Então, vamos lá. E aí, comecei a fazer umas piadas da minha infância e tal. Aí, falei, tipo, da minha relação com a minha mãe. Aí, eu ganhei eles por 5 minutos. Mas por 10, eles estavam assim pra mim, ó. Hum, que hora que entra o fulano, hein? Assim. E aí, eu só assumo. Ninguém gostou de mim, é isso. É quando tem que voltar no final, que é humilhante, né? No comídeas, não precisava. Porque tem show pra agradecer. Falar, gente, meu Instagram é tal, tal, tal. Não sei o quê. E aí, essa hora é muito miente. Porque você não quer passar do Instagram. Você não quer que ninguém que te odiou te siga. Mas teve show, que eu já fui mal. E aí, eu voltava e falava assim. Gente, me segue sim. Porque se você não gostou do meu show, eu posto lindas fotos. Se você não gostar das minhas fotos, eu posto receitas. E se você não gostar das minhas receitas, você vai estar apoiando alguém. Que um dia vai ser ótimo. E você vai comprar o ingresso por o dobro do valor que você pagou hoje. E plena, e mantinha. E assim, porque eu entendo que a comédia é sobre você errar muito. E se você não aceitar o que você cagou, o que você errou, você vai fazer o quê? Você vai fazer as pessoas, além de não gostarem do seu show, te acharem uma chata. Tipo, uma otária dessas, assim, egóicas. Tipo assim, ai, eu falhei. Falhei. E aí, amanhã eu faço outro show ótimo. E semana que vem. E depois, depois eu vou errar de novo. Depois eu vou voltar. Chega uma hora que é mais difícil fazer show muito ruim. Faz muito tempo, assim, que eu não olho e falo. Gente, eu acho que eu vou desistir da carreira. Acho que não é pra mim. Só que teve vezes que eu olhei. Foram poucos shows que eu fui muito mal. Mas as que eu fui muito mal, eu fui muito mal. Tipo, muito mal. Assim, da galera não entender nada. Isso que eu sempre quis saber, né? Tipo, quando a pessoa vai mal, ela sabe? Se a pessoa tiver bom senso, ela sabe. Porque você olhou pra plateia. Eu já vi umas pessoas que parece que não sabem. Não, tem gente que não sabe. Que sai e fala assim. Menina, tu viu? Tive dois aplausos. Você mandou a plateia te aplaudir. Falou, aplaude aí. Isso não é aplausos. Você obrigou a plateia a te aplaudir. Você não recebeu o aplauso, não. Tem uma galera que não sabe. Eu sempre tive a escuta muito apurada. Tipo, tanto que eu gravo áudio. Eu gravo em vídeo. E às vezes, se eu achar que o show foi bom lá. E depois eu assistir o vídeo. E a risada estiver baixa. Porque às vezes o áudio não captou direito. Porém, em questões de logística do lugar mesmo, eu considero aquele show ruim. Ainda... Ixa, mas como é que você dorme? Ainda que eu tenha ouvido ao vivo, se no vídeo abaixar muito, eu tiver muito baixo. Eu falo, pô, se não rir o suficiente pra preencher o vídeo, não foi um bom show. Mas você pensa em uma coisa muito matemática. Isso não te abala psicologicamente? Eu acho que não, sabia. Porque tem uma coisa que a Anitta falou recente. Que eu concordo muito com isso e eu não sabia que eu pensava isso. Que ela falou assim, gente, eu fui numa rádio hoje e eu desafinei. Foda-se que eu desafinei. Amanhã eu vou na outra rádio e eu canto bem. Semana que vem eu faço, sei lá, o negócio lá de Lisboa e eu vou bem. Tem outros momentos pra eu ir bem, tem dia que eu não vou bem e tá tudo bem. E eu pensava assim, sem saber. Lógico, teve show que eu fiz... Teve show que eu fui bem, mas eu não estava bem. Comigo mesma. Então assim, a galera riu muito. Ficou, ai, Bruna amei, me abraçou no final. Mas eu fui embora puta. Esses me irritam mais. Esses me fazem sofrer mais. Porque é quase como se... Tipo assim, eu tinha tudo pra ir bem. Eu entreguei bem. Mas eu não fui eu. Por algum motivo que em algum momento uma chave virou e eu tava meio robótica. Comigo mesma. Teve um solo meu que eu fiz assim. Que o vídeo, tipo, tá maneiro. Hoje tem vários cortes pra ir pro ar, inclusive, desse show. O show foi ótimo, não teve nada de errado. Mas eu não tava bem comigo. Então, quando eu saí do palco, eu saí com uma sensação de... Ai, que derrota. Eu não quero mais fazer isso, não. Eu não quero. Eu só quero fazer roteiro. Eu não quero mais fazer show. E fiquei mal. E tipo, a reação do público foi legal. O vídeo tá bom. Mas por eu não ter feito do jeito que eu acredito que eu faço. Que eu poderia ter feito. Fiquei mal. Esses shows me abalam. Que é os que eu poderia ter me divertido. Porque eu acho que a minha lógica de ir bem é me divertir. E esse show, as pessoas se divertiram, mas eu não. Então, eu saí mal. Esses me fazem mal. Esses shows são os que me abalam. Agora, as pessoas não rirem... É, lógico. Uma coisa é eu não rir de uma parte do show. O show inteiro, nessa altura do campeonato, fazendo solo, eu não conseguiria dormir. Porque uma hora de show, ninguém riu por uma hora. Eu tô muito fodida. Se nem o meu público que foi lá rir de mim, tô fodida. Mas não, nunca aconteceu. Agora, show de 15 minutos... Tipo, se você tem que... Se você acha que você tem que provar que é bom em 15... Mas isso em 15 minutos, você não faz. Você põe só as piadas certas. Você não faz essa sua metodologia. Que você vai fazer um curso, você vai montar um curso e vai vender. Eu vou montar um curso de loucura. Não, pior que eu faço. Em 15 minutos, eu também faço. Eu entro, faço pelo menos por 5 minutos. Método Bruna Braga. De sobrevivência, faço por 5 minutos. De sobrevivência. Meto texto. Aí, às vezes, se eu sentir que a plateia me comprou muito nesses 5 minutos de interação, Eu entrego texto pronto, como se eu estivesse fazendo na hora. É ser muito trambiqueira também. É ser muito vendedora de loja. Tipo assim, ó... Sei lá, tem uma Dirce na plateia. Eu falo, Dirce, vou contar um segredo pra você. E aí, lanço a história pronta. Como se eu estivesse falando pra Dirce. E aí, todo mundo se sente um pouco Dirce. Porque eu tô contando como se fosse um segredo. Uma história que já foi contada... Tá sendo contada por 5 anos. Eu conto com alegria de estar contando um segredo pra uma amiga. A coisa que eu mais escuto sobre o meu show é... O seu show parece um aniversário. E você é tipo aquela tia que todo mundo quer ouvir. E aí, tá todo mundo assim... Vai, tia, conta aquele dia lá que você foi no tal lugar. E aí, todo mundo vai, vai. E aí, a tia tá lá contando. Parece que tá todo mundo num... Não é um show, é um aniversário. E a gente tá ouvindo as histórias da tia muito doida. Que é a tia solteirona que viaja e faz as palhaçadas. Todo mundo fala isso do meu show. E eu falei, gente, eu cheguei onde eu queria. Eu queria não parecer... Eu não queria não ter métrica no palco. Aquela coisa de você estar assistindo o show e você ver o... Parece uma música. Eu não queria fazer isso. E no começo eu fiz muito. Porque eu me apegava à técnica, me apegava... Foi o que me construiu também. Mas, tipo, eu queria ter um show que soasse um vídeo. Eu acho que as pessoas se conectaram muito com o YouTube. Porque lá as pessoas são... Elas, ali, falando, tipo, vlog, essas coisas, assim. Podcast. Por que que todo mundo ama? Porque é um papo sem roteiro. Tem o roteiro, lógico, do programa em si. Mas, tipo, o que a gente tá falando aqui? A gente... Eu não pensei o que eu ia falar aqui. Sim. A gente chegou, eu não sabia nem que assunto a gente ia falar, assim, exatamente. Vai fluindo. E o show, ele tem que parecer um pouco isso. Pra as pessoas se conectarem. Porque, às vezes, a pessoa, ela não tá gargalhando, mas ela tá aqui, assim, ó. No show. E ela tá esperando. E como ela tá muito presa, qualquer gatilho de risada, ela vai rir muito. O último show que eu fiz essa semana foi um dos shows mais barulhentes que eu fiz na minha vida. Porque as pessoas gritavam de rir. Porque elas estavam aqui, ó. Muito aqui. Eu entendi o que puxa. Depois que eu entendi o que puxa, acabou. Tanto que essa semana eu viralizei um vídeo, porque eu entendi o que puxa as pessoas, não só no palco, mas na internet. E eu queria puxar as pessoas fazendo o que eu acredito. Não fazendo uma coisa para viralizar. Eu queria viralizar com algo que eu tenho. Que eu acredito que é bom. Não, tipo, me inserir no... Ai, mas faz uma trend. Não, não quero, não gosto, não sei nem dançar essas coisas. Aqui. Você falou de dançar. Sim. Existem duas, duas... Porque esse aqui é um programa de playlist. A gente pode ficar cinco horas falando da vida dela, de tudo. Mas ela já tem um esquizofrenóide. Dois esquizofrenóides comprando a Braga. Ela é um elenco fixo. E aqui no Chá das 4 e 20 Músicas, é você. É a pessoa que tem a playlist mais contemporânea. Que não é uma pessoa saudosista. Sim. Eu achei que ia vir muito emo. Porque você é uma pessoa... Sim. É uma ex-emo. Ex-emo atual. Acho que eu sou sempre. Meu coração sempre vai ser emo, eu acho. Você é uma garota fresno. Sim. Você gostava da fresno? Pra caralho, pra caralho. Você tinha franja? Tinha amiga, eu tinha franja, eu tinha tudo. Progressiva. Pôster do Tavares na parede. E agora você é amiga pessoal dele. Agora a gente é amigo, mas eu tinha esse pôster lá na parede, você acredita? Da Capricho, que ele tinha o cabelo cortado estranho. Sim, menina. Magrinho, tudo tatuado, com as calças apertadas. Menina, parecia um cigarro, meus amigos. Tudo feio. Aí eu achava eles lisas. Eles são muito mais bonitos agora. Mas eles eram bonitos também naquela época. E eu percebi umas coisas na sua playlist, que é tipo assim, eu me senti uma pessoa totalmente desatualizada. Aqui a minha playlist, só me justificando, eu botei tudo que eu tenho escutado no momento, assim, nos últimos tempos. E coisas que, tipo, se você ouvir, você fala, cara, isso aqui é a Bruna numa balada, isso aqui é a Bruna num churrasco, isso aqui é a Bruna com vodka. Isso aqui tem de tudo, assim, do momento. Você, aqui, ó, tem tipo assim, até a faixa 10, é tipo um disco, tem dois lados. Até o número 10 aqui, só tem, 10 na verdade não, até a 8, só tem sofrência. Tem Matheus Calanjo, João Gomes, tem Eric Lande, que eu não sei quem é, Zé Vaqueiro, Natan, que eu achei o máximo. E uma coisa que eu achei maravilhosa, que eu não conhecia, que eu estou me matando porque não conhecia Eduarda Alves. Nossa, essa menina é tudo! Me explica, me ensina quem é. Nossa, você vai amar. Eu já amo. Ela é tipo a Barbie do... Da sofrência, a Barbie do brega. Eu já pesquisei sobre ela. Ela é tudo, ela usa umas lace cara, ela usa umas roupas... Ela tem uma estética Nicki Minaj, mas ela canta a sofrência. Eu já pesquisei, eu pesquisei sobre ela. E eu descobri ela, porque tem um meme que viralizou de uma reportagem, eu não lembro o estado agora, acho que é Pernambuco. É Pernambuco, eu pesquisei. Que tipo, tá o repórter aqui, ela tá cantando com a banda e tá rolando um caos atrás, assim. Que tem um fã muito assido, assim, da banda fazendo uma coreografia, descendo até o chão. Um menino de bicicleta, assim, olhando, julgando. O repórter tá meio... E ela lá com a banda. É caótico esse vídeo. E eu conheci essa música por causa desse vídeo. E quando eu ouvi... Quando o menino, o fã assido, que tá rebolando até o chão, canta, quando passa com ela, não segura a mão dela... Eu falei, gente, eu amei essa rima. Eu amei essa rima. Quando passa com ela, nem segura a mão dela. Eu falei, gente, eu quero atrás dessa música. Aí eu fui, eu descobri que é um casal que é apaixonado, mas eles já são comprometidos e eles querem namorar os quatro. Desde que ninguém saiba. E o nome da música é Em Nosso Quarto. Gente, eu amei. Eu falei assim, gente, a não monogamia vai chorar quando... A monogamia chora com essa música. É, essa música... Essa música é tudo. Eu coloquei até coraçãozinho no meu spotify. Disruptiva essa música. Disruptiva. Eu amei a Eduarda. Ela é tudo. E me cobro por não gostar. Por não conhecer Eduarda. Todo cara ao quê, eu canto essa música. Ninguém entende, assim. Porque é mais nordeste, assim, que ela é bem estourada. Mas ela fez uma live na pandemia, minha amiga. Que eu chorava na live, minha filha. Eu tava nesse nível. Era eu e os fãs nos comentários, assim, contando história de chifre. E eu lá brilhando, assim, chorando horrores. Mas a coisa, assim, da sofrência... Desculpa entrar na sua intimidade, mas você pensa em uma pessoa ou é um estilo de vida? Porque, assim, eu acho legal a coisa da sofrência, mas é que nem o emo. Porque, assim, o emo é uma coisa, né? É tipo um estilo de vida. Mas a sofrência, você canaliza numa pessoa quando você ouve essas músicas? Menina, pior que não. Pior que não. Às vezes, eu sofro por motivo nenhum, assim. Tipo, o Matheus e Cauã, eu conheci há muitos anos atrás, assim. Quando eles não... Eu acho que eles estavam pra estourar. E eu amei, eles jovenzinhos, assim, com a voz boa. Ele era sarado ainda? Não, menina. O outro... Eles vestiam todos esquisitinhos, meus filhos. Agora tá bonitinho. Aí eu amei, assim. Mas você frequenta o Vila Cautrem? Não, menina, não. Não? Não, não. Porque eu acho que tudo tem limite. Tudo tem limite. Assim, tem show de sertanejo que eu vou. Mas eu vou nos lugares onde tem uma galera que é tipo eu, assim. Que é uma pessoa que gosta ali do rolê. Mas que ela não tem o lifestyle do rolê. Tipo, eu não vou ser a pessoa... Não é praticante? É, é tipo assim. É a que vai no culto, sabe? Só nos dias que tem festa, assim. Sou eu no sertanejo. Eu vou em uns que vai ter uma galera parecida comigo. Que ama a música, que ama a banda, que ama o negócio. Mas que não vive o dia a dia ali no HB20. O dia a dia. Sabe, ouvindo e tudo mais. Aquela pessoa que se vê, bota, bota, sabe? Coz, assim, uma coisa. Aquele cabelo, menina, com a chapinha batendo. Já fui essa pessoa. Loirodonto. Loirodonto, não é meu estilo. Aí eu vou no sertanejo, mas assim... Nos que eu sei que vai ter uma galera meio eu, assim. Nos que a Deolane vai, eu vou. Você conhece ela pessoalmente? Não, não conheci a Deolane pessoalmente ainda. Mas eu tenho muita certeza que quando a gente se conhecer, a gente vai ser muita amiga. Eu tenho essa certeza. Eu tenho medo de conhecer ela. Sério? De decepcionar. Não, ó, eu conheço pessoas que são próximas a ela. E ela é muito legal. Que falam muito bem dela. Eu já conversei muitas vezes com a irmã dela. Ai... Com a Dayane. A Dayane ia no meu show, a Dayane ia no meu show. A Dayane é uma fofa, uma fofa, uma fofa. E eu acho que todas elas seguem essa mesma linha. Eu conheço pessoas que são próximas da Deolane, assim, que conhecem, né, conviveram. E todo mundo ama ela demais, assim. Fala, meu, ela é muito gente boa. E eu tenho certeza que quando vocês se conhecerem, vocês vão ser amigas. Vamos fazer, tipo, você fumaria um chapéu do Raul Gil? Você fumaria um vape com a doutora Dayane? Eu tinha o cigarro da Dayane, minha. Ai, o oficial? O oficial. Mas eu achei que tem gosto de máquina de fumaça de show. Como você já fumou? Não, porque sabe quando vem aquela fumaça na sua cara, você sente sua baforada? Eu senti que tem gosto de perfumaria. Entra na perfumaria e dá um... Sumire, sumamê. Você fala um... É o sabor. Aí eu falei, não é pra mim. Acho que eu vou fumar isso, não. Tá aquele cara que fala oferta? É. Aquela máquina que fica do lado dele. Ele sente todo o sabor. E aí, eu não curti. Mas se a Dayane quiser tomar um drink comigo, um whisky, a gente toma. Agora, esse cigarro não vai rolar. Mas é gostoso pra quem gosta. Deixando claro aqui. Então, você tá falando que você falou do rebolar, você colocou muitas coisas rebolativas e você era emo. Eu nunca fui uma emo assumida, mas eu acho que eu fui emo. Só que tem uma coisa, né? Eu era roqueira e eu não aprendia a fazer o quadrado, porque eu achava uma coisa meio tosca. E hoje em dia, eu me revolto comigo mesma, porque eu não tenho o mecanismo, sabe? Aquela coisa que a Anitta tem, que é uma articulação própria. Que a pessoa que não desenvolveu essa articulação, ela não consegue. Eu tenho 36 anos, você é mais nova que eu. Mas assim, a pessoa que ela não desenvolveu uma parte da vida, o quadrado, o mecanismo do quadrado, você não vai desenvolver do nada, assim, depois de uma certa idade. Você desenvolveu essa tecnologia? Você consegue fazer o quadrado? Ah, eu consegui. Sabe por quê? Porque eu era uma emo na quebrada, então eu tinha… Mas eu também, fia, eu era do Capão. Mas eu não consegui. Você não consegui? Porque eu era muito revoltada. Eu acho que eu sempre tive uma coisa meio chacrete, assim, meio dentro de mim. Ah, mas você gostava. Então eu ouvia… Então você era uma emo rebolativa. Eu ia sendo levada, assim. Eu criancinha, eu com três anos de idade, assim, ó. Minha mãe colocava, tipo, raça negra. Aí depois, quando eu chegava naquelas coisas mais dançantes, assim, ó. Tipo, Beto Barbosa, eu tava aqui, ó. Eu sempre gostei de um negócio que dá pra chacoalhar. Então quando eu ouvia funk, eu era obrigada a dançar. Gente, eu jogava a franja pra um lado, o shortinho pro outro. E ia lá, Furacão 2000, eu bombava na garagem. Na garagem, né? As amigas tudo. E a gente fazendo serol na mão, e não sei o quê. E tapinha num dó, e arrasava. Então eu cresci… Então você não perdeu essa articulação? Não, menina, não. Eu cresci ouvindo tudo, e tipo, tendo… Eu tinha segmento pra vestir, mas pra ouvir, não. Tanto que eu amava, tipo, o Reginaldo Rossi, assim. Já novinha, eu gostava de coisa bem brega, assim. Brega mesmo, brega que se assume brega. Falcão, pra mim, ídolo. Não o do Rapa, o outro, que usa girassol no bolso. O do Rapa também, achei ele maravilhoso. Mas o Falcão, cantando Black People Car. Qual que é essa? Fuscão Preto, numa versão dele lá. Ah, Fuscão Preto! Ele cantava lá de um jeito dele que eu não sei nem reproduzir, mas incrível. E aí, eu consegui… Ele canta em inglês, essa música? Canta, menina. Ah, não sabia. É ícone demais. Mas eu rebolava super, então eu consegui desenvolver, assim, um pouquinho do quadradinho. Ah, que bom, né? Eu fico… Você tem um pouco de inveja. E tem duas coisas que eu adoro em você. É saber que você já foi funcionária do Emicida. Sim. E você adorava dizer que ele era seu patrão. Sim. Como é que foi isso? Essa fase? Foi um dos momentos que você percebeu que você venceu na vida. Ai, menina, foi. Só que você acredita que quando eu fui trabalhar com ele, eu demorei pra gente se conectar. Mas não por falta de afinidade, mas porque eu sou muito desconfiada. E aí, quando eu fui trabalhar… Como assim? Quando eu fui trabalhar com ele, eu ficava muito, assim, achando que eu ia incomodar, achando que, sei lá, que ele ia me achar idiota. E eu ficava muito quieta. Então, assim, quando tinha os bastidores ali do programa, eu ficava aqui, assim, meio… Ah, é, galera. Porque ele é um cara quieto, né? Então, ele é, mas mais ou menos, assim… Mas ele ri das coisas. Ri, muito. Ele tem humor. Pra caramba. Só que ele era falante. Ele falava, ele puxava assunto, mas eu era meio que a… Eu tinha medo de ser idiota, assim, dele falar. Falar, nossa, gente, que menina burra. Sei lá, eu tinha medo do que ele ia pensar. Aí eu ficava na minha. Aí teve um dia que ele chegou… Aí depois, sei lá, de um mês, assim, a gente gravando, ele chegou e falou assim, e aí? E aí, o quê? Tipo assim, fala, vamos conversar, vamos trocar ideia. Aí a gente ficou amigo. Amigo, assim, deu ligar, fazer chamada de vídeo pra chorar. Aí virou isso. Aí quando virou isso, assim, aí… E ele é muito inteligente. Muito. Por isso que eu acho que eu tinha medo de falar. Eu tinha medo de falar. Você tinha medo de parecer burra? Tinha, dele falar assim, que idiota. Sei lá, ele não é essa pessoa que julga. Mas eu sou desconfiadinha, assim. Ficou toda, ai, será que a pessoa vai me achar imbecil, assim? Eu ficava preocupada. E era numa fase que eu tava muito insegura. Porque vivendo dentro de casa, sem saber o que ia acontecer no mundo, eu ficava toda assim. Aí a gente começou a conversar. Aí tanto que o ritmo do programa mudou. Porque eu já tava mais assim, aí… Vocês estavam mais amigos. Sim, mas agora no primeiro dia de programa, a gente tava no ar há cinco minutos. E aí, ele falando comigo assim, ah, não sei o quê, né, pela orde e tal. E não sei o quê. E aí, ele ri. E aí, pra quebrar totalmente o gelo, pelo menos ali ao vivo, pro programa… Pra as pessoas entenderem que a gente era parceiro, eu fiz um… Ai, que sorriso lindo. E aí, ele desmontou, assim. Quebrou, cara. Ele desmontou. Aí, ali, eu falei, ganha. Pelo menos no ao vivo… É aquilo, você pegou. Pegou pelo coração. Conseguimos. Aí, no off, eu ficava meio sem graça, assim. De tipo, eu tinha medo, assim. Eu ficava meio, ai, gente. Eu falava pro Fiote, ai, eu tô sem graça, eu tô meio assim. E aí, depois foi. Aí, depois que foi, que eu entendi que a gente… Que eu vencia. Você falou, né, agora eu venci. Depois do hambúrguer. Somos amigos. Agora, é, foi tipo assim, venci. Agora somos amigos, pessoais. Deu mandar print de fofoca. Ele gosta? Ah, quando é minhas fofocas, ele gosta. Porque é só maluquice. Agora, você falando aqui, eu viajei. Eu lembrei de uma época… Não tem aquela voz do… Tem uma voz na MTV, e eu achava que era você. Uma voz na MTV? Uma voz. Tem um gatinho na MTV do Prêmio, do MTV Miau. Eu achava que era você. Sério? Aham. Gente, não sei o nome, amiga. Mas eu falei, tipo, eu comentava. É a Bruna Braga, que não sei o que, que não sei o que lá. Se for você e você estiver mentindo pra mim, eu vou ficar muito triste. Gente, será? Não, brincadeira. Você é a voz do gatinho da MTV? Não sou, não sou. Juro por Deus, não sou. Não sou eu. Tô falando sério. Não sou eu. Eu tô me sentindo enganada. Não, não sou eu. Ela tem um contrato que ela não pode falar que ela é o gato da MTV. Não, não sou eu. Juro, não sou eu. Se fosse, eu falaria. Eu contaria em primeira mão aqui. Não, eu contaria em primeira mão. Mas não sou eu, não. Ela é o gato da MTV, gente. Não sou, gente. Não sou. Eu fui muitos animais nessa vida, mas eu não fui. Não sou o gato da MTV. Outro momento que você venceu, e eu venci com você, porque eu gosto de ver os meus amigos vencendo. Não foi o momento que você entrevistou o Pedro Paulo, que foi o lançamento do podcast dele. Não foi isso? Sim, da segunda temporada do Mano Mano. Aí tinha uma coletiva de imprensa virtual. Eu tava lá. Eu tava na sala. Menina, eu queria que fosse ao vivo, porque eu ficava tentando imaginar quem podia estar vendo. Eu tava. Eu tava lá. Gente, mas foi muito... Ai, aquele também venci, gata. Ai, eu venci com você. Nossa, nós venceu muito, porque eu fiquei assim, gente, que chique. E eu ficava a entrevista inteira meio assim, olhando pro Mano Brau. Às vezes ele tava falando, eu já não tava conseguindo ouvir. Eu tava meio assim, gente, é o Mano Brau, olha ele falando. E aí ficava uma coisa meio assim, tipo... Aí às vezes eu voltava a pergunta pra mim, e aí eu voltava pra câmera meio assim, assustada. Do tipo, ai, agora sou eu. Porque eu tava prestando muita atenção no que tava falando. Mas você tava nervosa? Não parecia que você tava nervosa. Nossa, eu tava muito. Eu saí de lá. E outra, eu tive uma crise de intolerância à lactose, assim, no dia. E eu não queria comer nada. Todo mundo, Bruna, toma um suco pelo menos. Você não quer um café? Você não quer um bolinho? Eu, não, gente. E um camarim. Você era uma estrela naquele dia. Todo mundo botando coisas, todo mundo me ajudando, mundo fofo, assim, comigo. Eu, não, gente, só uma aguinha, só uma aguinha. Aí depois uma menina perguntou assim, o que aconteceu? Aí eu falei, menina, a gente não quer passar vergonha. Deixa eu só com a água mesmo, porque eu tive um probleminha aqui com intolerância. Vai dar um ruim, porque eu comi um bolo cheio de tudo que tinha naquele bolo era leite. Muito leite. Era leite condensado, era leite no negócio, era leite ninho. E eu fui gravar no dia seguinte, minha amiga. Eu tava... Errei muito. E eu tava com medo, naquele sofá. Eu tava, tipo assim, não se mexe muito, foca aqui na entrevista. Gente, que tensa. E eu tava tensa. E assim, quando eu vi o Mano Brown, eu gelei. E aí, eu não conseguia... Você já tinha visto ele, pessoalmente? Já tinha visto, mas nunca falado. Eu tinha encontrado ele uma vez num evento. E aí, só passei, assim, por ele. O meu amigo que foi no podcast dele, Felipe Cote, falou assim... Ele chegou, parecia a estátua da liberdade. É uma sensação de você estar indo visitar um país que você acha muito foda. Que você só via nos livros, assim, nas coisas. Quando ele chegou, ele cumprimentou todo mundo. Aí, quando ele foi me cumprimentar, eu... Dura, assim, igual um negócio. Aí, ele falou... Tudo bom? Aí, eu... Hum... Aí, estiquei a mão, assim... Tipo, dura, assim... Porque todo mundo deu a mão pra ele. Porque eram os meninos e tal. Aí, quando eu dei a mão, ele apertou minha mão e falou assim... Ele falou uma coisa muito fofa, que ele fala, assim, com as pessoas em volta. Tipo, me dá um abraço. Acho que a paixão, amorzão, uma coisa assim... Ah, amorzão, dá um abraço. Com aquela voz dele. Só que com aquela voz... Eu fiquei assim, gente... Deve dar um bug. E ele tava com uma blusa branquinha, branquinha, branquinha. Ai, você carimbou a maquiagem, né? E eu com 5,200 gramas de maquiagem. Aí, eu fui com todo cuidado, assim... Tipo assim, eu não posso sujar ele, porque vai ficar a minha cara nessa blusa. Aí, quando eu fui, ele abraçou forte, assim... Sabe quando a pessoa abraça com carinho? E aí, eu falei... Meu Deus, minha cara tá nessa blusa, na blusa da Lacoste. E eu preocupadíssima. E eu abracei ele sem curtir o momento, por estar com medo de sujar. Aí, no final, como eu já sabia que ele ia embora, eu abracei direito. Tirei foto com ele e tal. Aí, o filho dele veio me cumprimentar. Todo mundo cumprimentou e falou... Meu, foi muito legal. Porque eu achei que eu não tinha falado nada com nada. Entendo. Tem um tipo de ansiedade, né? Não sei se você vive esse tipo de ansiedade. Que, às vezes, quando a gente tá muito empolgado em alguma coisa... A gente esquece tudo que aconteceu. Sim. Daí, tipo, às vezes, quando eu vivo algumas coisas muito emocionantes, eu pergunto para as pessoas... O que eu falei? Eu faço isso. Você também tem esse tipo de ansiedade? Nossa, demais. E eu fico assim... Gente, eu passei vergonha. É. Eu tava feia, eu tava com batom no dente. Isso! Tá borrado? Eu fico toda preocupada. E esse dia foi um, que depois eu assisti a entrevista inteira. Mas depois que você assiste, você fica com vergonha de você? Ou você fica com orgulho? Eu acho que essa do Mano Brau, eu fiquei muito orgulhosa. Porque eu tava muito nervosa. Muito, muito, muito. De tá dura, de tá suando frio. Ainda bem que era sentado. Porque se fosse de pé, eu ia ter feito a entrevista assim, ó. Toda esquisita. Ainda bem que era ali sentado, tava até bonitinha. Mas eu fiquei orgulhosa, porque eu não deixei a Bruna, que eu sou, de lado. Não deixou. Porque era o Mano Brau. Não deixou. Você fez ele sorrir. Sim! Eu pensei assim, gente. Se é o Mano Brau, é justamente... Se eu tô aqui do lado dele, é justamente por eu ser eu. Exatamente. Tipo, eu não vou chegar aqui e ficar falando coisas que eu não falo. Tipo, teve uma coisa, um assunto que ele falou, que era uma coisa que eu não conhecia. Tipo, ele falou sobre alguma coisa assim, pincelou o assunto sobre futurismo, né? É um assunto que eu entendo nada, eu entendo muito pouco. Eu já li, assim, muito pouca coisa. Eu não posso debater com uma pessoa, eu tenho que ouvir. E eu vou aprender nesse momento, tipo, sobre o que ele tava falando. Ele falando sobre teologia, assim. Tipo, pintou, assim, pincelou o assunto. E eu fiquei ali, vou ouvir. E aí, eu fui nas perguntas que eu sabia que talvez a imprensa não perguntasse. Mas que eu queria saber. Tipo, em algum momento eu perguntei pra ele se ser quem ele é, é do jeito que ele é. Ele falou que pagava um preço alto. E eu perguntei se esse preço compensava. Porque é uma coisa que eu me questiono sobre a minha carreira. E assim, tendo o Mano Brau como exemplo... O Mano Brau é a Xuxa da Criança Preta. Então, tipo, tendo ele como exemplo, eu queria saber se vai valer a pena um dia. Tipo, eu sei do jeito que eu sou. E eu não traí as minhas convicções por causa dos outros, sabe? E aí, ele falou assim, tá valendo, sabe por quê? Porque eu gosto de andar no conforto. Eu gosto de vestir bem. Eu gosto de ir em um carro da hora. Eu gosto de estar com a minha família. Eu gosto de comer bem. Eu sou taurino. Tipo, eu gosto dessas coisas. Então, eu tô vivendo tudo isso. Eu tô bem, tá valendo a pena. E ali, eu saí com uma resposta, tipo, pra Bruna criança. Pra Bruna adolescente. Pra Bruna velha agora, sabe? Tipo, é isso, gata. Faz o seu negócio. Tipo, do jeito que você acredita. Lógico, não acho que eu vá ser um Mano Brau. Mas assim, eu vou ser como ele. No sentido de, eu não vou mudar. Porque a mídia quer que eu mude. Porque os tempos agora exigem que, sei lá, que eu dance mais do que escreva. Não, eu vou continuar escrevendo. Eu sei que tem público pra isso ainda. Eu vou continuar fazendo isso aqui. Tipo, e do jeito que eu acho que tem que ser, sabe? E ali, eu fiquei muito orgulhosa. Porque eu fui a Bruna falando com o Mano Brau. Tipo, como eu imaginava, assim. O que você perguntaria pro Mano Brau? E ali, eu falei. Em algum momento, eu brinquei sobre, né? O negócio do signo. Tipo, falei assim. Ah, as revistinhas do João Bidu também chegam no mundo do rap. Porque, tipo, os caras acham que os caras do rap é o quê, né? Tipo, o MCD é uma pessoa super sensível. O Mano Brau é uma pessoa super sensível, né? De, tipo, se preocupar com as pessoas em volta e tal. E não tinha porquê eu chegar ali e falar como se eu fosse ele. Porque eu já vi ele falando em entrevista que as pessoas ficam perto dele e mudam a postura. Sim. Querem falar firme que nem ele fala. E querem não sei o quê que nem ele fala. Eu falo muito firme, né, já. Só que assim, eu ia falar firme do jeito Bruna ali do lado do Mano Brau. Eu não ia virar uma pessoa que, ah, eu acho que o Mano Brau ia gostar de mim assim. Não! Ele achou engraçado eu falar que eu era fofoqueira, que eu era Zé Povinho. Ele achou engraçado eu falar no final que eu tava quase cagando na roupa ali de medo. De, tipo, de nervoso. Porque, né, tava ali perto dele e tal. Tanto que ele falou, não, não parece que você tá nervosa. Eu falei, ah, meu filho. Eu fui eu. Assim, lógico, sabendo o contexto que eu tinha ali, eu não ia falar, né, mais que ele e tudo mais. Mas eu fui eu, então eu fiquei muito orgulhosa, assim. Foi um momento que eu levei, assim, eu levo no currículo com carinho a mais, assim. Do tipo, cara, eu não… Eu tô entendendo aos poucos e cada vez mais que eu não tô deixando a minha essência de lado pra tentar agradar o meio que eu tô circulando, sabe? Tipo, eu só vou. E aí, se as pessoas acharem legal, se as pessoas não acharem, porque tem outras pessoas que elas podem convidar. E aí, depois, todo mundo elogiou muito, assim. Falou, meu, você foi ótima. Tipo, a assessora dele falou, meu, foi maravilhoso, você foi incrível, a produção, todo mundo me cumprimentando e tal. E aí, quando eu posto alguma coisa, que eu vejo que o Mano Brown curte, pode ser a pessoa que… Ele curte essas coisas? Curte. E ele comenta. Ai, meu Deus, que horror. Às vezes a gente pensa… Você não tem medo de decepcionar ele? Cara, eu vou te falar uma coisa. Quando ele me seguiu no Instagram, porque ele me seguiu uns dias depois da entrevista, né? Porque eu tava muito tranquila, eu falei, gente, eu fiz a entrevista, mas vida que segue. Eu nunca mais postava nenhum stories, com medo dele me dar um follow. Não, eu postei o vídeo falando do dia que eu rasguei a berola, né? Que eu rasguei o cu, né? Miga, rasguei. Aí, eu contei isso no stand-up, postei o vídeo. Aí, eu postei e depois eu me liguei, do tipo assim, gente, o Mano Brown faz parte dos meus seguidores agora. O que eu faço? Aí, eu fiquei querendo apagar o vídeo. Com certeza, tem que apagar. Aí, eu vi ele curtir o vídeo. Aaaaaaah! Eu falei, tarde demais. O Mano Brown já sabe que eu rasguei o cu e agora eu tenho o que fazer. Conceição Evaristo me seguiu ontem. Meu Deus! Aí, curti no vídeo. Eu falei, gente, desligue o wi-fi dela. Com as coisas que você poste. Responsabilidade. Não, eu tenho... E assim, eu sei que eu sou uma pessoa muito consciente das coisas. Mas eu falo muita bobagem, assim, dessas coisas. De, pô, rasgou o cu, né? Mas eu fico imaginando, assim... O Mano Brown já deve receber tanta gente querendo dar, sabe? Carteirada de inteligente, de intelectual, de foda, de rapper, de não sei o quê. Aí, ele vê uma menina que chegou lá, falou que tava com intolerância à lactose mesmo. Quase cagou, que não sei o quê. Que falou de signo, que brincou. Aí, ele entra no meu Instagram, um monte de abobrinha. Ele fala, cara, ela não tentou me agradar. Ela só foi ela, então eu gostei. E aí, vai lá e curte. Teve um negócio que eu postei pra ele, marquei ele. Ele respondeu lá. Eu falei, gente, a gente é amigo, cara. A gente é amigo. Se um dia eu casar, o Mano Brown vai estar lá nos convidados. Minha nossa senhora. Por favor, me convide pra esse casamento. Não, com certeza. Você vai estar lá, belíssima. Essa foi Bruna Braga, minha amiga, de pandemia, que agora se materializou. Muito obrigada. Quero dizer que você é uma das pessoas mais legais da vida. Tipo, dos veículos midiáticos. E que nem você falou que eu sou véia de guerra da comunicação. Sim, eu sou véia de guerra. E devo dizer que você é realmente, tipo, muito especial mesmo. Eu não preciso ficar falando o que eu acho, mas eu preciso sim. Eu acho você muito verdadeira. Sei lá, eu não sei o que eu sinto, mas eu acho que você se entrega. Você é muito de verdade. Eu acho muito bonito o que você faz. Eu tenho muito orgulho de ter te conhecido. Muito obrigada por ter aceito o convite. Você é uma pessoa muito bonita, sabe? E muito de verdade. Parabéns por tudo que você tá conquistando e eu gosto muito das suas conquistas. Ai, obrigada. Agora eu vou chorar e é assim que a gente vai terminar. Põe uma música bem triste pra gente sair chorando agora. Mas de verdade, Amanda, muito obrigada. Eu te admiro há muitos anos e não te chamando de véia. Mas dizendo véia de guerra, assim. De uma pessoa que estudou profundamente o que faz. Que sabe o que tá fazendo. Tipo, você viveu coisas muito caóticas em termos de ambientes e pessoas. E você nunca perdeu a sua essência. Você não fez o que a mídia queria que você fizesse. Você não falou do jeito que queriam que você falasse. Porque a mídia sempre foi sobre quem ri mais. Quem fala gritando. Ou sobre a mulher que se coloca como não fós. Como não vou falar. Eu vou só gesticular e é isso. Você falou do seu jeito, sem gritar. Conquistou seu espaço, com uma nova narrativa, sabe? Sobre a vida. E você impactou muita gente. Não só lá na época que você trabalhava com humor. Mas agora, principalmente na pandemia. O que você fez, eu não vi ninguém fazer. Não com a maestria e o conhecimento que você fez. Não do jeito que você fez. Não com a acessibilidade que você fez. Porque todo mundo quer falar de saúde mental. Todo mundo quer falar de um monte de coisa. Mas falar com responsabilidade, que foi o que você fez. E de um jeito que a senhorinha do sofá, que a minha mãe vai escutar e vai entender. Que o meu pai, que não estudou, vai entender. Pouca gente fez. O seu trabalho é muito importante. E é a primeira vez que eu vou sair de um podcast chorando. Ai, para! Para, que nada a ver. Vai todo mundo chorar e é isso. É isso, gente. Semana que vem a gente volta. Falou. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti